E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Mano Razor e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, não estou sozinho, quem tá aqui comigo é meu amigo Lobinho. Hello meus anos e manos, mano Lobinho aqui, eu mesmo. Eu mesmo, eu mesmo, mesmo. Isso mesmo. Seguinte Lobinho, você percebeu que a gente tá dentro de uma escola hoje? Eu percebi, Razor. Pois é, mas olha só, essa escola tá toda interditada. Alguma coisa deu ruim aqui, a gente tem que cair fora daqui. Mas antes da gente cair fora daqui hoje, deixa eu falar com a galerinha que tá assistindo em casa. Amarelão que amarelão, já deixa o like com o dedão. Quem não fez parte da família ainda, se inscreve agora no canal e marca o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, ok? Amarelão que amarelão também passa todo dia aqui no canal, porque tem sempre vídeo novo ao meio-dia. E normalmente também tem às 18 horas. Então passa aqui no canal todo dia duas vezes. Ao meio-dia e às 18 horas, porque tem sempre um vídeo especial pra vocês, ok? Mas beleza. Lobinho, vamos cair fora daqui. Mas peraí, antes de mais nada, eu quero que a galera comenta aqui embaixo, deixa eu ver aqui. A matéria de escola que eles menos gostam. Qual é a matéria que você mais gosta e qual é a matéria que você menos gosta? Comenta aqui embaixo pra mim saber que nos melhores comentários eu vou dar um coraçãozinho, beleza? Mas beleza, Globinho, vamos dar o fora daqui, mano, porque tem coisa errada aqui, ó. O cara tá falando pra gente cair fora daqui, mas ali tem um raio laser. Então a gente abre aqui a alavanca que eu percebi e corre. Corre, corre, corre. Já abre a porta. Corre, corre, corre. Vamos dar o fora daqui, ó. Tem um buraco aqui. Eu tava comendo maçã lá, você viu? Você tava comendo maçã? Sim. Não dividiu. Tava gostoso. Ah, achei que você ia perceber, só que você não falou nada e nem foi. Beleza, gordão. Beleza, senhor gordão. Não, eu não sou. Apesar que eu... Tá louco. Você caiu no mesmo lugar que eu. Mas beleza. Seguinte, ó. Eu percebi que aqui a gente vai ter que chegar bem na quinazinha aqui, ó. Porque só dá pra passar quando chega bem na quinazinha. Ó, vem comigo. Tá. Que agora é nossa, agora é nosso. Aqui, aqui. Não. Não. O que que tá acontecendo ali? Não é possível, Lobinho. Não é possível. Eu não acredito. Será? Não, não tem como dar dois pulos. Ó, deixa eu ir primeiro. Aí depois você vai, hein. Será que dá pra pular antes de sair? Não, não dá, né? Tá. Aqui, em vez da gente ir pra ali, vou fazer o seguinte. Eu vou correr aqui e vou... Aí, foi. Agora foi. Não. Como é que você fez? Eu fiz fazendo, ó. Pulando. Chega bem na quinazinha e já pulou. Ó, enquanto isso eu vou dar uma subida aqui. Que eu não tô afim de ficar aí embaixo que eu vi esqueleto ali. Eu odeio esqueleto, Lobinho. Mas, beleza. Não, me espera. Vem logo, então. Vem logo. Que que é o esqueleto? Cadê você? Você tá lá atrás ainda, ou cabeça quadrada? O que aconteceu com sua cabeça? Sua cabeça não era assim, não, Lobinho. Tá com a cabeça igual do Minecraft. Então, é evolução. Eu acho melhor você ir na frente porque... Eu vou vazar fora daqui. Vou partir dessa pra melhor. Porque eu vou ficar aí pra trás, não. Quem fica pra trás vai partir dessa pra pior. Mas, ok. Não. Eu vou chegar. Eu vou chegar. O que é isso? Lobinho. O quê? Eu encostei no ácido. O ácido me encolheu e fritou, é o Lobinho? Cheguei. Cadê tu? Eu tô... Eu tô aqui, ó. Achei. Achei você. Eita, o moço quase me encostou. Você ferrou. Foi me empurrar, você ferrou. Eita. Ó, anda bem de vaga, que senão você vai se encolher aqui e não vai... E vai derreter. Que nem gelo. Isso aqui é ácido, Lobinho. Algum... Mas eu não consigo correr. Algum zelador do mal. Foi algum zelador do mal que tá com isso aí no chão. Tem mais coisa aqui. Mas, Razô. Oi. Se eu me engolhar, eu não consigo sair correndo, não? Pequeno? Não, não dá pra ficar... Não dá pra correr pequenininho, não. O ácido, ele te encolhe e depois ele te mata. Nossa, eu não quero então não. Vambora, vambora daqui. Ó, não esquece de pegar o checkpoint, porque você e os convidados que eu sempre trago aqui no canal são tudo um banco de cabeção. Sempre esquece de pegar os checkpoints. Inclusive, no último, se eu não me engano, eu gravei com a Coelha ou foi com o Cronos? Que a gente tinha que fazer alguma coisa que eu não lembro o que era. E ele esqueceu de pegar também o checkpoint e ele voltou lá atrás. Acho que foi o Cronos mesmo. Não foi a Coelha, não. Mas... Nossa. Não fui eu, não fui eu de jeito nenhum. Então, vem logo, vem logo. Tô aqui te esperando já do outro lado. Eu passei por cima da borracha gigante, do lápis, da... Deixa eu ver. O que é aquilo ali? Aquilo ali eu acho que é uma caneta. E aquilo ali... É o lápis verde, o lápis vermelho, o lápis de escrever, borracha... Ih... Cheguei. Tá vivo, beleza, beleza. Agora vamos dar o forado aqui, lobinho. Pega o checkpoint. Vambora. Ué, que sala doida é essa daqui, lobinho. Espera aí. Espera aí. Tem refrigerante. Tem refrigerante? Eu quero refrigerante. Ih, não tem. Você tomou tudo, arrozou. Ah, eu que tomei tudo, né? Safado. Foi. Espera aí, qual será a senha? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Vamos ver se é isso. Ah, eu acertei. Acertou de primeira? Mentira. Que isso? Tá bom, hein? É sério que eu acertei? Tinha uma porta pra cá. É sério que eu acertei aqui? Eita, fechou. É onde? Como é que abriu a porta? Eu abri. Abriu, abriu, abriu. Nossa. E agora ganhei uma conquista. Ah, você roubou minha conquista. Ah, ah, ah. Não. O que que aconteceu? Lobinho, fala pra mim que aquela porta vai abrir de novo. Eu acho que não. Mano, é sério que eu acertei a senha de primeira? É sério isso? E agora? Agora ferrou. A gente tá preso aqui dentro. Ih, pegou a conquista? Ferrou, Lobinho, ferrou. A gente vai ter que resetar o personagem. Mas pelo menos a gente conseguiu a conquista. Vai. Reseta ele aí, que esse boneco vai morrer. E a gente nasceria do outro lado. Mano, como é que eu acertei aquela senha ali, Lobinho? Nossa, hein? Deixa eu fazer um teste aqui. Se eu botasse qualquer número. Tum, 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 tum. Tum, tum. Não, eu acertei mesmo. Mano, eu acertei a senha. Na cagada, hein, seu casal. Caraca. Eita. Agora a gente tá no refeitório, Lobinho. É uma geladeira? É. Arrasou? Trolou. Trolou muito. Você viu ali que ele não tem chão? Mas vai na geladeira. Geladeira? Onde que é a geladeira? Vamos falar na geladeira. Nossa. A passagem era por dentro da geladeira? Você nem me falou, hein? Eu caí lá no void. Eu te avisei. Olha, a gente tá passando por cima dos cubos de gelo. Passa logo antes que a gente se congele, Lobinho. Ué, o que é isso aqui? Corre. Ah, é uma garrafinha. Leite. Uma garrafa, não. Uma caixinha de leite, né? Que maneiro. Eu nunca vi o leite desse tamanho. Você já viu o leite desse tamanho, Lobinho? Eu já. Aliás, você já viu o leite desse tamanho? Gadão, não. Desse tamanho é o tamanho do mundo, assim. Não, não. Eu nunca vi. Nossa, a gente tá dentro da... Peraí. A gente encolheu. Lobinho, a gente encolheu. Tá dentro da geladeira, Lobinho. As comidas são todas gigantes, Lobinho. Olha isso aqui, Lobinho. Deixa eu comer queijo. O que comer queijo? A gente quer tá convenendo aí, desgrama. Volta pra cá. Cuidado com os buracos aí, hein. Ó, deixa eu ver aqui. Será que a gente tem que subir aqui? Ah, tem que subir aqui, ó. Ah, outra caixa de leite. Nossa, eu sou muito inteligente, na boa. Eu sou muito inteligente. Ó, mas Lobinho, já tô aqui em cima. Vou fazer o seguinte, vou te esperar aqui. Pera, será que dá pra passar por aqui? Ah, não passa pelo cantinho, porque o cantinho me trollou. Achei que dava pra passar ali. E não dava coisa nenhuma. É tudo invisível aquilo ali. Vem, 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 vem. Você também viu. Eita, tem ketchup aqui. Mostarda. Molho e shoyu. Mais ketchup. Esse aqui deve ser maionese. Aquela maionese verde gostosa. O que que isso aqui é? Chiclete? Eca! Chiclete na geladeira? Nojeira. Que nojo. Tá tudo grudado nas coisas da geladeira. Olha, Lobinho. Espera, espera. Vai com calma, senão você vai derrubar. Não! Olha lá, cabeçolinha. Eu acabei de falar. Eu acabei de falar, o cabeçudo ainda quase que me leva junto. Isso aí é bem feito. Você aprender a não empurrar o mano rasou. Eu tô subindo aqui. E agora, Lobinho? Ué, como assim? Espera aí, aqui pode andar? Ah, é de vidro. Tem um ovo podre. Que nojo! Tem ovo podre na geladeira. Ó, o dono dessa casa aqui. Aliás, dessa geladeira aqui. Tá fogo, hein, bicho? Tá só coisa ruim na geladeira, ó. Tô passando, hein? Você vai ficar pra trás. Os geladores e os professores malvados vão tudo te pegar. Eu tô dando fora daqui. Calma aí que eu vou chegar. Eu vou chegar. Lobinho. Oi. Agora tem o chão ali, ó. É só abrir a porta. Ah, agora eu vou embora. Eu vou embora. Lobinho, vai ficar pra trás. Eita. Não. Lobinho, agora eu tô na prova de matemática. Olha aqui. Tem um monte de números aqui e símbolos de igual, de mais, de multiplicação, de divisão, de porcentagem. Meu Deus do céu. Eu gosto de matemática, mas nem tanto assim, né? Mas nem tanto assim. Mas, ó. Se não passar direitinho, vai cair num buraco gigantesco. Calma aí que eu tô chegando. Tô chegando. Que é isso aí? Nossa. Lobinho... Tem um patinho... Nossa, Lobinho. Quase que o Patolino me atropelou. Tem um Patolino gigante. Patolino tá aí? Sim. Tem um Patolino gigante e uma maçã gigantona, Lobinho. Eita. Mas, ó. Não dá abraço no Patolino. Não que o Patolino aqui ele quer matar a gente. Ele não quer papo, não. Ai. O Patolino quase me esmagou, Lobinho. Quase chegando, Lobinho. Não confia nesse Patolino. Que esse Patolino aí é fake. É do mal, Lobinho. Tô metendo o pé, hein. Depois a gente se encontra. Já tô na quadra agora de esportes da escola. E eu vou sair fora daqui. E aí? Nossa, quase... O Patolino me matou, Zô. O Patolino te pegou? Eu te avisei. Dá pra não dar abraço no Patolino que esse Patolino é fake. Eu te falei ainda, hein, cabeçudo. Patolino malvado. Lobinho, eu tô na quadra de esportes da escola. E aqui tem um monte de pneus aqui, ó. Você já viu aqueles caras que mariam fazendo... É... Tipo, passando por dentro dos pneus? Acho que sim. Então, aqui tem também, olha. Que doideira. Nossa. Agora, agora que parte que é essa aqui? Nossa, eu vou ter que subir? Puts, grila, eu vou ter que subir um montão de coisa. Mas eu sou esperto, eu vou pular, quer ver? Eu vou dar um jeito de bular aqui, ó. Eu vou dar um jeito de bular aqui, ó. Eu cheguei. Eu vim bem na pontinha e pô. Cadê tu? Eu tô chegando perto. Eita, quase que eu consegui pular. Eu tô na quadra aqui, ó. Você tem que vir pra cá. Tô chegando, tô chegando. Tô te esperando aqui, ó. Na frente, tô pegando checkpoints aqui. Eu tô passando enquanto isso, beleza? Eu tô nos pneus. Ah, boa. Eu tô passando aqui agora esse negócio aqui que parece uma cerca, mas eu acho que é negócio de vôlei. Ah, morri. Corre aí pra você vir junto comigo e a gente chegar até o final e escapar dessa escola assombrada, malvada de professores doidos, beleza? Ó, subi aqui. Então tá, tô chegando. Ah, pra onde eu vou agora? Hã? Tem um monte de pau. Tem um monte de pau aqui na minha frente. Sim, você tem que subir. Pode subir, sobe, sobe. São escadas de escalar. Ó, tô saindo aqui. Opa, tá escrito sair daqui. Será que eu consegui? Será que eu tô conseguindo? Eu acho que eu tô conseguindo, hein? Calma aí, eu quero chegar. Pera aí. Pera aí. A porta tá trancada e todos os armários são todos iguais. Eu acho que deve ser isso aqui que tá branquinho, ó. Opa. É esse mesmo, adivinha. Nossa, eu sou muito inteligente. Acertou? Sou muito inteligente. Acertei de primeira. Eca, agora eu tenho que passar em cima de chica. Pera aí. Lobinho, eu entrei dentro de um armário, Lobinho. Ah, não. Eu só fico entrando dentro das coisas, não sei. Sim, a gente fica se encolhendo toda hora aqui. O que tá acontecendo nesse mundo doido aqui de escola doida aqui? Tem um iPhone aqui? Ah, eu quero esse iPhone pra mim. Um iPhone gigante. Vou ficar rico. Eu vou ficar rico. Nossa, tem a Coca-Cola. Não. Meu Deus do céu. Quase que eu caí lá embaixo. Eu dei mole agora, Lobinho. Eu tô subindo aqui no negócio aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu caí bastante. Será que eu tenho que pular nesse negócio aqui? Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Eu tinha pulado lá embaixo e o negócio era bem aqui. Como que é o nome daquele negócio? Isso aqui é Dardos. Ah, isso mesmo. Dardos. Eu lembro qual é a última vez que eu fui pra casa do meu tio, Lobinho? Você já brincou de Dardo? Uhum. É muito legal. Aí a gente... Olha, tem Doritão aqui. Nossa, gigante Doritos. Gigante Homo Doritos. Ah, eu fui pra casa do meu tio e lá tinha esse negócio. O que é que é isso, bicho? Ah, esse Dardo eu já joguei uma vez só. Lobinho. O armário caiu e eu fui expulso dele. Calma aí. Eu quero ser expulso também. Que barulhera é essa? Nossa, Lobinho. A escola tá toda mal assombrada. Tem uns negócios flutuando. As cadeiras tá flutuando. Ai, tem um buraco negro verde lá embaixo, Lobinho. E tá tendo raios aqui. Corre daí antes que você sentia pego. A gente tem que cair fora daqui agora. Vamos nessa, vamos nessa. Corre muito. Ih, eu caí, eu caí. Corre o mais rápido que você puder, hein? O mais rápido que você puder. Mas olha só. Antes da gente terminar esse mapa aqui, eu já queria pedir pra galera que tá assistindo em casa deixar o like, porque de quem deixa o like é muito importante. Quando vocês deixam o like, eu sei que vocês estão gostando dos vídeos. E eu trago mais vídeos de Roblox pra vocês, beleza? Então não pode esquecer de deixar o like, porque eu fico muito feliz com os likes que vocês deixam. Mas ok. Agora tem uma porta ali. E pra cá tem um negócio. Tô te vendo, Rador. Tô te vendo. Vem logo, vem logo, Lobinho. Eu acho que agora eu vou sair. É agora. Não é agora. Agora, é agora? Não é agora. Tô chegando. Não é agora, não é. Ué. Ai. Tá cheio de raio laser aqui, ó. Ai, se pegar em mim já era. Se pegar em mim já era. Ai. Eles são altos, Lobinho. É muito difícil. Nossa. Passei, passei. É agora a saída. Tem que ser a saída aqui. Tem que ser a saída aqui. Eu consegui escapar da escola malvada. A escola assombrada. Consegui, consegui. Vamos ver o que tem aqui no final agora? Tem uns negocinho aqui. Nossa. Pera aí. Não escapei ainda não. Tem um negócio de carros aqui, ó. Tem um caminhãozinho. Tem um jipe verde. Deixa eu ver desse lado o que tem aqui. Vamos ver se tem algum carrinho amarelo. Tomara que tenha. Tem um carrinho amarelo. É um ônibus de escola. Que legal. Eu quero dirigir esse. Só porque ele é amarelinho. Não, eu quero dirigir. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou com o busão da escola. O busão da escola não é muito bom, não. O busão da escola não é muito bom, Lobinho. Não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o jipe verdinho. E você pega o caminhãozinho vermelho. Beleza? Beleza. Então vamos nessa. Tô andando fora daqui. Agora. Espera aí. Espera aí. Não saiu ainda, não? Tá perigoso. Galera, eu acabei de conseguir passar. Mas olha só. Meu caminhão já sumiu. Eu capotei tudinho e desci até aqui. Lobinho, eu já tô vendo ali uma praia bonitaça, mano. Tô te esperando aqui. Vem também. Cadê você? Calma aí. Eu tô tentando. Vai. Vai. O cara não anda. Vamos ver se ele vai conseguir. Vai, vai, vermelhão. Posso te dar uma dica? Pega o vermelhinho, acelera com tudo. Só vai reto. E aí você passa por tudo. Mas toma cuidado pra não virar o veículo. Se você virar, já era. Já erinha. Tá. Beleza? Só vai reto. Só vai reto. Tô chegando agora aqui já no final. Eu tô vendo aqui umas palmeiras que brinham os coqueiros. Eu quero praia. Eu quero água de coco. Quero açaí. Sorvete mesmo. E agora? Ah, eu tô te vendo. Você já conseguiu passar? Lógico. Aqui é pó nisso. Só porque eu te ensinei. Só porque eu ensinei. Não sei nada, eu já sabia. Nossa, tem uma passagem secreta aqui? Winners. Ah, ganhadores. Nossa, a porta abriu. O que eu tenho que fazer aqui agora? Ai, tem um elevador. Eita, o elevador tá descendo comigo. Eita. Espera. Que lugar é esse? Eu cheguei! Finalmente! Nossa, tem um negócio totalmente secreto aqui, Lobinho. Ganhei mais uma conquista. Vou pegar aqui já meus poderes aqui, que eu amo esses poderes. Speed pad. Isso aqui faz o quê? Ah, me deixa mais rápido. E o pula pra mim pular bem mais alto também. Isso aqui. Aqui tem o próximo game. E aqui tem... O que é isso aqui? Eita, eu subi lá em cima de novo. Que maneiro. Deixa eu ver aqui a subir lá em cima. Olha isso. Eu pulei. Calma, mas eu vou pegar poderes, né? Porque deve ser pouco. Só que meus poderes não funcionam. Só funcionam o de speed e o de pulo. Mas tá bom. Enfim, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de avaliar que gostei. Porque é muito importante. Passa no canal do Lobinho, que tá na descrição do vídeo. E me segue em todas as redes sociais. Pra vocês não perderem nada que acontece comigo e aqui pro canal. Beleza? Um grande abraço do Mano Razor. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.